Não me procura, tô junto, tão brincado Pra ti, isso é um herenho, coração, loucato Ela amando ela, ela amando o rosto Doa do ser vele, só sei o que é do outro Ela amando o ela, ela amando o rosto Doa do ser vele, só sei o que é do outro Acabou o réplizinho, vai, assim É tão difícil de sentir saudade Tem alguém, tem alguém que sabe Que eu não sei quem tem que achar Minha senhora só não vale Minha senhora não tem a borrar E vai se derrubar, me amar Quem te espera de verdade Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofreio, sem de um gol Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofreio, sem de um gol O que dizer nesse momento? Só que eu amo amar vocês